Oh Mãe Aparecida, nesse balão queremos entregar a nossa vida para que você transforme, para que você nos dê uma vida nova como deu a Jesus que você nos cuide como nos cuidar a ser Jesus você disse, se vocês me aceitarem como mãe, eu os cuidarei como filhos por isso queremos como filhos, Mãe dizer que nesse balão nós queremos entregar o nosso amor, a nossa gratidão o nosso medo, a nossa dificuldade, o nosso desafio eu vou contar três, como eu soltar três, vamos soltar o balão um, dois, três viva Nossa Senhora Aparecida viva, viva Nossa Senhora Aparecida Minha Senhora e também Minha Mãe eu me ofereço inteiramente toda a voz e em prova da minha devoção Deus divulgou meu coração Santa Mãe Maria, nesta travessia cura do seu lado, cor de anil guarda a nossa vida mãe Aparecida Santa Mãe Maria do Brasil Amém 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 Está sobre a cabeça de cada um que está aqui A força feminina A mais importante Existir Que se sem ele Que nossas mulheres Sejam construtores Tentam o coração de vocês Nossa Senhora Que Deus nos abençoe Amém Maria Amém Quebre, cante forte Amém 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 Amém